O fato de eu ter chego aqui é interessante, porque eu achava os Estados Unidos tão bom, tão grande, e isso faz parte daquilo que eu te falei, meus sonhos não eram tão grandes como eu poderia imaginar que eu pudesse sonhar, porque eu venho de origem muito pobre. Você vem de onde, Rafa? Eu venho da grande Porto Alegre, e pra tu ter noção, o bairro que eu nasci, o nome é Guajuviras, tu botar no Google tu vai ver, a primeira foto que tu vai ver é uma placa gigante, escrito território de paz. Sério? Sério, é um bairro que foi planejado pra ser construído como a caixa e o banco ia construir casas, parou, deu problema de corrupção no processo, não sei bem a história, e o pessoal começou a invadir e morar lá dentro. Então foi o início da construção desse bairro, é um completo caos, caótico, se construíram muitas máfias lá, aquelas coisas de facção criminosa, e nesse ambiente eles invadiram as casas e começaram a vender pras famílias que não tinham muito dinheiro, sem escritura, sem documento, só vendendo no boca a boca. Nesse cenário, meus pais que vêm de origem pobre, eles viram uma oportunidade de ter um imóvel e eles foram pra lá. E assim muita gente foi. Então é um bairro, assim, literalmente, que tu ouvia barulho de tiro e era uma coisa normal. Você tá de brincadeira, cara. Não, nesse cenário que eu e toda a minha família fomos criados. É mesmo, cara? É. Então, quando tu nasce num ambiente como esse, é muito difícil tu se imaginar morando num estado como a Flórida. Não, o que que te despertou o interesse pelos Estados Unidos ontem? Quando que você começou a ter essa ideia? Eu nem falava inglês. Então, Estados Unidos não era uma opção real pra mim, era surreal. E eu gostava de realmente colocar uma meta e alcançar, né? Completar, iniciar uma coisa e terminar. E eu pensava, Estados Unidos não é... Eu conheço gente que veio pra cá, eu perguntava, eles falaram, esquece, não é tão simples, é difícil. Dá uma olhada na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Aí foi o que eu fiz, comecei a olhar pra ir pra Austrália. E nesse processo, eu comecei a ver uma escola, eu ia vender meu carro, que era tudo que eu tinha de dinheiro. Eu ia vender meu carro, ia pagar o visto e o que eles exigiam lá. E eu ia tentar ter um visto na Austrália pra estudar lá. Você tinha quantos anos quando você começou a estudar isso? Essa possibilidade de sair do Brasil? 24, mais ou menos. Você tinha se formado? Não. Você nem se formou? Tava estudando. Tava estudando. Mas não tava formado. Já era casado? Era, mas acabei me separando. Ah. Então, nesse contexto todo de eu querer sair, eu querer coisas maiores, de eu querer conhecer um mundo maior do que aquele, de que nascer e morrer no mesmo bairro, na mesma cidade, porque eu morei nesse mesmo bairro por 24 anos. Ah, você saiu de lá com 24, né? Sim. Ficou direto. Exatamente. Então, nesse cenário... Guajuvira. Guajuviras. 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 Acho que é o nome de uma árvore isso. Uau. Mas eu acabo tendo um carinho muito grande e memórias muito afetivas dessa época. E, claro, né? A minha infância, adolescência, vivi toda lá. Eu aproveitei muito. Então, nunca me envolvi com drogas, nunca bebi álcool, nunca gostei de nada dessas coisas, mas sempre fui criado num meio religioso pelos meus pais. Então, nunca tive contato com isso, mas a nossa realidade era outra. Teus amiguinhos, assim, da escola, teus amigos do bairro, é gente que hoje já morreu, que morreu de moto, morreu de tiro, assaltado, ou numa troca de tiros com gangue polícia. Tá na prisão. Tá na prisão. Outros eu nem sei que fim levaram. E como é que você foi ganhando interesse por desenvolvimento de software dentro desse mundo que você vive hoje? Então, assim, meu pai e minha mãe, eles sempre trabalharam duro. Então, não era porque a gente não tinha muito dinheiro, como outras pessoas na nossa volta a gente via tinha, que eles não deixavam com que a gente se limitasse ao que a gente tinha. Então, a minha mãe era uma pessoa que, assim, ela sempre trabalhou muito também, e ela que era a pessoa que não comprava roupa pra ela por um ano, mas tentava me dar um computador moderno. Mas me buscava um celular que, na época, filmava, o que era uma coisa desproporcional. Porque ela sabia, ela me colocou como bolsista numa escola adventista. E na escola adventista chamava de gente rica. E as pessoas ricas tinham essas coisas. E eles falavam sobre essas coisas. E ela não queria que eu me sentisse mal. Então, ela comprava um tênis pra pagar por um ano. E eu andava com tênis no meu bairro com medo de ser roubado. Duro. Então, foi nesse cenário todo, né? E eu sempre vendo meus pais ralarem, sempre vendo esse contexto, assim, de miséria ao nosso redor. Inclusive na nossa família. E sempre nasceu dentro de mim essa coisa, assim, sabe? Eu preciso ir além. Eu preciso fazer algo a mais. E no dia que eu fiz 17 anos, eu terminei o ensino médio e eu comecei a buscar trabalho. E eu acabei, por acaso, encontrando, né? Por acaso, né? Eu digo que Deus queria que isso acontecesse. Mas eu acabei entrando num cursinho de webdesign. Que eu nem sabia o que era. Rafa, eu entrei no curso pra pegar uma matrícula de escola. Pra pegar essa matrícula, aplicar num estágio. Eu nem ia fazer o curso. E com aquele estágio eu podia trabalhar pra um político. Que é um grande amigo meu. Como se fosse um tio, assim. Alguém que cuidou de mim nessa época e me mentorou pra um futuro. E daí você... Desse curso de... E aí, o Emílio Neto, o nome dele, né? Ele e o Walter. O Walter é meu tio. Eles trabalhavam juntos. E ele falou assim, olha, a gente precisa de alguém que cuide de TI da nossa campanha eleitoral. E eu falei, pô, deixa pra mim. Eu vou fazer sites e coisas. Eu nem sabia fazer. Eu falei, vou fazer. E aí eu comecei a prestar atenção no curso. Porque eu pensei, eu posso ficar acenando bandeira na rua do partido deles com todo mundo? Ou eu posso ficar num escritório no ar-condicionado se eu aprender esse tal de webdesign? Vou por aqui, né? Pode aprender? E aí comecei a fazer. E aí comecei a aprender rápido. E quando o cara lá trouxe daquela escola que também era uma agência... Esse cara, né? Ele pensou assim, eu vou criar uma agência, vou ter clientes, vou criar uma escola, vou ensinar os caras a fazer. Boto os caras que estão aprendendo, me pagando pra fazer o trabalho pros clientes. E eu recebo dos clientes e deles. O cara não era bobo. Só que o que aconteceu? Ele começou a passar o material. Eu aprendi o material que ele passou. Era eu e um monte de gente carente. Tipo, bem... Era um negócio bem precário, assim. Numa casa o negócio. Em Canoas. E aí... Eu peguei e comecei assim, olha, já aprendi tudo aquilo lá. E ele falou, hum, tá. E ele começou a enrolar. Eu falei, esse cara tá me enrolando. E eu pensei, quer saber? Eu vou começar a assistir tutorial no YouTube e vou aprender a fazer site sozinho. E eu comecei a fazer isso. Assistir, estudar, estudar. Comprava livro, estudava, estudava, estudava. E eu comecei a fazer melhor que ele nunca fez. Eu comecei a ver esse cara, tipo, ele não sabe o que tá fazendo. Eu percebi que ele não sabia o que tava fazendo. YouTube é uma ferramenta impressionante, né, cara? É, eu nem... É, na época já tinha... Não sei se já tinha YouTube, 13 anos atrás. Mas já existia vídeo tutorial na internet. Tá. E não sei se era exatamente... Existia sites, videoaulas Brasil. Não, YouTube já existia, sim, 13 anos atrás. Existia? Existia. Mas eu acho que tava tão no início que no Brasil a gente não tinha conexão pra... Não era uma coisa popular. Tu tava nos Estados Unidos há mais de 13 anos, né? Sim, muito mais, né? Então, no Brasil essas coisas demoravam. O Facebook levou anos pra chegar lá. A gente usava outra ferramenta. Sim. Então, mas enfim, é o mesmo conceito, né? Tanto que quando o YouTube chegou no Brasil, de fato, essa necessidade de assistir vídeos é já era tão grande que ele foi um sucesso de primeiro. E acho que isso foi assim no mundo inteiro. Mas... E aí, US? Como é que caiu na tua vida? USA? Pois é, e isso 13 anos atrás. Eu tinha 17 anos. Eu falei, esse cara não sabe o que tá fazendo. Ele se perdeu. Começou a não entregar projeto. Os clientes começaram a reclamar. Eu fiz uma proposta pra ele. Ele teve problema com o filho dele. Perdeu o que nem tinha. Ficou endividado com os clientes. Não conseguiu entregar. Eu falei, quer saber? Vou fazer o seguinte. Me vende tua empresa. E me dar todos os teus clientes. E eu vou trabalhar pra eles. E vou fazer tudo que tu não fez. De graça. E ainda te dou dinheiro. Eu só quero os clientes. E ele falou, ah, mas eu quero muito dinheiro. Queria, não sei quantos mil, nem lembro. Eu falei, liguei pro meu cunhado. Que era o único que tinha crédito disponível. E aí, falei, preciso de dinheiro. Porque eu vou abrir um negócio. Assim, assim, assim. Mostrei as minhas ideias pra ele. E ele falou, vou investir em ti. Foi lá, fez o empréstimo no banco. Em 15 vezes. 3 mil reais, eu acho. 3 mil e pouco. Paguei um monte de juros. Peguei o dinheiro. Levei pra ele. Tremendo. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Larguei e falei, todo o meu dinheiro. Me dá tua carteira de clientes. Me dá os clientes. Vamos um por um. Tu vai me apresentar, dizendo que eu sou o dono. Pão na máquina. E eu vou... Todas as dívidas que tu tem com eles, tu passa pro meu nome agora. E eu vou fazer. E eu vou fazer.